Conheça um Deus E os seus pés se banham nas águas do mar Ele estende a mão e toca nas estrelas E acende o sol apenas com o olhar Conheça um Deus que é o dono de tudo Quando Ele fala o homem tem que se calar É Ele que dá ordem para o vento E faz a tempestade se acalmar Ele é o Deus que põe tudo, quebra os muros Nada detém a sua voz e o seu querer Quando Ele fala é certo e espera que acontece Em Suas mãos está a chave do poder Ele envia o seu anjo e vai na frente Defende o crente e até mesmo na prisão Quando Ele fala as paredes estremecem Quando Ele ordena as muralhas vão ao chão Ele dá ordem e envia seu exército A sua voz é mais potente que o trovão Quando a vitória é para o crente não adianta Entra na cova e fecha a boca do leão Conheça um Deus que é o dono de tudo Quando Ele fala o homem tem que se calar É Ele que dá ordem para o vento E faz a tempestade se acalmar Ele é o Deus que põe tudo, quebra os muros Nada detém a sua voz e o seu querer Quando Ele fala é certo e espera que acontece Em Suas mãos está a chave do poder Ele envia o seu anjo e vai na frente Defende o crente e até mesmo na prisão Quando Ele fala as paredes estremecem Quando Ele ordena as muralhas vão ao chão Ele dá ordem e envia seu exército A sua voz é mais potente que o trovão Quando a vitória é para o crente não adianta Entra na cova e fecha a boca do leão E em suaać falta e sempre E em seu exército E em sua humpão Quando ele mandou a sua piggy A tua morte Quando ele mandou a sua fila A sua apaixão Jou direita E com a conhecida A minha alma Eu哈哈 Eu telo Quando ele mandou a se Eu gera Senhor, é grande a peleja Muitos me apontam Querem me ver no chão Senhor, eu sou tão pequeno Por isso te peço Me estende tua mão Senhor, são tantas pedradas E nessa estrada Estou quase caindo Mas sei Que na mesma estrada Tu estás presente Bem pertinho de mim Muitos querem ver meu fim E guerreiam contra mim Querem me ver no chão Estou sem direção Mas o Deus a solução Diz assim para mim Filho, estou aqui Eu ouvi o teu clamor E trabalho em teu favor Pode me esperar Que eu vou te ajudar Sou o Deus de Abraão Diz aqui, Jacó Você não está só Eu pelejo com você Senhor, são tantas pedradas E nessa estrada E nessa estrada Estou quase caindo Mas sei Que na mesma estrada Tu estás presente Bem pertinho de mim Muitos querem ver meu fim E guerreiam contra mim Querem me ver no chão Estou sem direção Mas o Deus a solução Diz assim para mim Filho, estou aqui Filho, estou aqui Eu ouvi o teu clamor E trabalho em teu favor Pode me esperar Que eu vou te ajudar Sou o Deus de Abraão Diz aqui, Jacó Você não está só Eu pelejo com você Eu ouvi o teu clamor E trabalho em teu favor Pode me esperar Mas o Deus a solução Diz assim para mim Filho, estou aqui Eu ouvi o teu clamor E trabalho em teu favor Pode me esperar Que eu vou te ajudar Sou o Deus de Abraão Diz aqui, Jacó Você não está só Eu pelejo com você Eu ouvi o teu clamor Se quando oras a Deus Te faltam palavras E as lágrimas molham teu rosto De madrugada E já sem suportar Fala Deus Até quando vou ficar assim? Deus se levanta e age E o mal em tua frente Não vai resistir Se o inimigo se levanta Por terra vai cair Se a porta está fechada Hoje Deus pode abrir Esse mar Você vai passar Deus tem uma janela Aberta pra você É o Deus que nunca falha Só Ele tem poder Tua benção Irás receber Deus não suporta ver Quando estás chorando E quando não suportas mais Ele age E mesmo se as pedras jogadas E os espinhos ferirem Teus pés Não desista Erga a cabeça Tu és vencedor Se o inimigo se levanta Por terra vai cair Se a porta está fechada Se a porta está fechada Hoje Deus pode abrir Esse mar Você vai passar Deus tem uma janela Aberta pra você É o Deus que nunca falha Só Ele tem poder Tua benção Tua benção Irás receber Se o inimigo se levanta Por terra vai cair Se a porta está fechada Hoje Deus pode abrir Este mar Este mar Você vai passar Deus tem uma janela Aberta pra você É o Deus que nunca falha Só Ele tem poder Tua benção Irás receber Irás receber Irás receber Irás receber Onde está fechada Onde está fechada Deus tem uma janela Mais uma vez estou aqui Pai Me derramando em teu altar Oh, vem ao meu coração Como a tua mão Salva o meu ser Eu preciso de ti E te peço perdão Mais uma vez pequeno Toma em tuas mãos Minha vida Meu ser Meu Senhor Me refaz Quando fraca estou Só em ti Refugio O meu ser Dá-me tua mão Dá-me o perdão A tua unção Eu não sei viver Sem ti, Senhor Deus Mais uma vez Estou aqui Pai Me derramando Em teu altar Oh, vem ao meu coração Com a tua mão Salva o meu ser Eu preciso de ti E te peço perdão Mais uma vez Pequei Toma em tuas mãos Minha vida Meu ser Meu Senhor Me refaz Quando fraca estou Eu sou em ti Eu sou em ti Refugio O meu ser Dá-me tua mão Dá-me o perdão A tua unção Eu não sei viver Sem ti, Senhor Não sei, Senhor Como agradecer Tão grande amor Exalto a ti E a ti E a ti E a ti louvarei Dá-me o perdão Dá-me tua mão Dá-me o perdão A tua unção Eu não sei Eu preciso de ti Eu não sei viver Sem ti Senhor Donne-me o perdão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso da Tua proteção Preciso do Teu amor Oh, vem Senhor transformar o meu coração Sou seu dentro da Tua, graça, oh Pai Vem encher-me do Teu poder Ele é a Tua mão, me sustenta onde eu for Me protege, me faz reviver Você tem que ser meu, você não vai vencer Você tem que ser a terra, não há Ninguém te possa vencer Tua é a vitória Tu és o rei da glória Vem encher-me do Teu poder Tua mão me sustenta onde eu for Me protege, me faz reviver Eu sou Teu, Tu és meu És Senhor dos senhores Sobre a terra Não há quem te possa vencer Tens poder em Tuas mãos Tua é a vitória És fiel Vencedor Tu és o rei da glória Eu sou seu dentro da Tua, graça, oh Pai Vem encher-me do Teu poder Tua mão me sustenta onde eu for Me protege, me faz reviver Tua mão me sustenta onde eu for Tua mão me sustenta onde eu for Tua mão me sustenta onde eu for Estou olhando pra você Tenho visto o Teu clamor Quando estás a dizer Não suporto mais, Senhor Tens passado provações Tens sofrido perseguições Tu tens feito o meu querer Tu és servo meu Mesmo tendo pouca força Mesmo tendo pouca força Não negastes meu nome Tendo pouca fé Não deixaste da cruz E na provação Eu te dei a vitória Eu sou o Deus que sabe Para as Tuas feridas Te carrego em meus braços Te carrego em meus braços E na provação Eu te dei a vitória Eu sou o Deus que sabe Quisar as Tuas feridas E na provação Sigo o Deus que sabe E na provação Eu te dei a vitória Pois a Tua vida Há pessoas que em qualquer momento Nunca nos deixam Seja na alegria Ou mesmo em aflição São pessoas muito especiais Nos transmitem o amor e a paz São pessoas que a gente chama São pessoas que a gente chama de amigo Amigo é assim Pra sempre amigo Mas que é o irmão Amigo sem você A minha vida não tem razão Porque amigo Porque amigo Mais chegado que o irmão E este amigo é você Não posso viver Sem você Amigo Há pessoas que em qualquer momento Nunca nos deixam Seja na alegria Na dor Ou mesmo em aflição São pessoas muito especiais Nos transmitem o amor e a paz São pessoas que a gente chama de amigo 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 é assim Pra sempre amigo Mas que é o irmão Amigo sem você Amigo é assim A minha vida A minha vida não tem razão Porque amigo Mais chegado que o irmão Mais chegado que o irmão Amigo é assim Amigo é assim Amigo é assim Amigo é assim A minha vida não tem razão Te amo Te amo amigo Amigo é assim Amigo é assim Amigo é assim Eu quero estar contigo Quero o teu sorriso Perto de mim Eu quero te abraçar Pois quando estou sozinho Pois quando estou sozinho É grande o vazio Meu coração não vai mais suportar As ânsia não impede Te querer e de te amar Foi Deus quem te fez Pra me fazer feliz Presente mais lindo Que eu ganhei O que Deus uniu Ninguém vai separar Pra sempre vou te amar Contigo eu prossigo Tu és meu grande amigo De coração te digo Vem pra mim Pois quando estou sozinho É grande o vazio Meu coração não vai mais suportar A distância não impede De te querer e de te amar Foi Deus quem te fez Pra me fazer feliz Presente mais lindo Que eu ganhei O que Deus uniu Ninguém vai separar Pra sempre vou te amar Bate forte No meu peito Meu coração A saudade é demais As lembranças Vem surgindo Viver sem dia Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar A distância A distância Não impede De te querer e de te amar Foi Deus quem te fez Pra me fazer feliz Presente mais lindo Que eu ganhei O que Deus uniu Que eu ganhei O que Deus uniu Se preparar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amo Te amo Te amo Você entrou Algo vai mudar Jana, Nana, Jesus A alegria do teu viver Vai renovar Você vai vencer Jana, Nana, Jesus Uma luz há de brilhar Com o poder vai transformar Tua vida, Jesus E os anjos lá no céu ouvirão nosso louvor E se juntarão a nós em adoração a Deus Porque Tua vida hoje vai mudar Jesus, uma luz há de brilhar Com o poder vai transformar Tua vida, Jesus Jesus E os anjos lá no céu ouvirão nosso louvor E se juntarão a nós em adoração a Deus Porque Tua vida hoje vai mudar Jesus Vamos a Te brilhar Com o poder vai transformar Tua vida, Jesus Je aná na na Jesus Je aná na na Jesus Je aná na na Você que não tem o rumo certo pra seguir Sem Deus Você tem batido em tantas portas sem saber a direção A vida sempre mostra mil caminhos pra seguir Sem Deus Mas no final dá tudo errado Sem ter Jesus do nosso lado É bem mais difícil a caminhada Te chamar Filho meu não há mais tempo Te chamar Eu quero cuidar de ti, cuidar de ti Te chamar O teu passado não me lembrou Te chamar Você que não tem o rumo certo pra seguir Sem Deus Você tem batido em tantas portas sem saber a direção A vida sempre mostra mil caminhos pra seguir Sem Deus Mas no final dá tudo errado Sem ter Jesus do nosso lado É bem mais difícil a caminhada Você me chama Vem filho meu não há mais tempo Você me chama Eu quero cuidar de ti Eu quero cuidar de ti Cuidar de ti Te chamar O teu passado não me lembrou Te chamar Mas no final dá tudo errado Sem ter Jesus do nosso lado Sem ter Jesus do nosso lado É bem mais difícil a caminhada Deus me chama Deus me chama O teu passado não me lembrou Se chamar Eu quero cuidar de ti Eu quero cuidar de ti 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 Se chamar O teu passado não me lembrou Se chamar Se chamar Eu quero cuidar de ti 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 Como é que te soube Cuidar de ti Câle de ti Câle de ti Cuidar de ti Nasceu Jesus Noite feliz e de paz Noite de amor Os anjos nos seguem Cantam louvores Louvado seja Jesus O rei dos reis Um menino se nasceu Um filho se vos deu Uma nova luz virou Pra este mundo A estrela do metal Não é uma ilusão Jesus nasceu e mora no meu coração Já é Natal Nasceu Jesus Noite feliz e de paz Noite de amor Os anjos lá nos céus Cantam louvores Louvado seja Jesus O rei dos reis Um menino se nasceu Um menino se nasceu Um filho se vos deu Uma nova luz brilhou Uma nova luz brilhou Pra este mundo A estrela do Natal Não é uma ilusão Jesus nasceu e mora no meu coração Não é uma ilusão Eu vou passar Não é uma ilusão Não é uma ilusão Os anjos nos casaram Um menino se cinquanto Um gangue Um menino se cinquanto Um夜 Um menino se posse Um menino se Hundreds Um menino se nasceu Um filho se vos deu Uma nova luz brilhou Pra este mundo A estrela do Natal Não é uma ilusão Jesus nasceu e mora No meu coração Não é uma ilusão Não é uma ilusão Não é uma ilusão Ele é o Deus que pode tudo Quebra os muros Cada detém a sua voz E o seu querer Ele envia o seu anjo E vai na frente Defende o crente Até mesmo na prisão Ele dá ordem e envia Seu exército A sua voz é mais potente Que o troval Entra na cor e fecha a boca A sua voz é mais potente E a sua voz é mais potente E a sua voz é mais potente Ele é o Deus que pose tudo Quebra os muros Na cada detém Na cada detém a sua voz E o seu querer Ele envia o seu anjo E vai na frente Defende o crente Até mesmo na prisão Ele dá ordem Ele dá ordem e envia Seu exército A sua voz é mais potente Que o troval Entra na cor e fecha a boca E em cada detém E vai na frente A minha voz é mais potente É a coisa que eu vou A sua voz é mais potente É a sua voz é mais potente Que o troval Amém. 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 Senhor. Amém. Muitos querem ver meu fim Que guerreiros contra mim Querem me ver no chão Estou sem direção Mas o Deus é a solução Diz assim para mim Filho, eu estou aqui Eu ouvi o teu favor Que trabalho que eu falo Pode me esperar Que eu vou te ajudar Sou o Deus de Adão Diz aqui Japão Você não está só Muitos querem ver meu fim Que guerreiros contra mim Querem me ver no chão Estou sem direção Faz o Deus a solução Faz o Deus a solução Diz assim para mim Filho, eu estou aqui Eu ouvi o teu favor Que trabalho que eu falo Pode me esperar Que eu vou te ajudar Sou o Deus a solução Sou o Deus de Abraão Diz aqui Japão Você não está só Eu perdoe o meu fim 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 Deus se levanta e age e o mal em tua frente não vai resistir Se o inimigo se levanta, a terra vai cair Se a porta está fechada, hoje Deus pode abrir Neste mal, você vai passar Deus tem uma janela aberta pra você É o Deus que nunca falha, só Ele tem poder Tua bênção irás receber E os espinhos ferirem que os pés Se o inimigo se levanta, a terra vai cair Se a porta está fechada, hoje Deus pode abrir Neste mal, você vai passar Deus tem uma janela aberta pra você É o Deus que nunca falha, só Ele tem poder Tua bênção irás receber Se o inimigo se levanta, a terra vai cair Se a porta está fechada, hoje Deus pode abrir Neste mal, você vai passar Deus tem uma janela aberta pra você É o Deus que nunca falha, só Ele tem poder Tua bênção irás receber Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Tua bênção irás receber Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Se a porta está fechada, hoje Deus que nunca falha, só Ele tem poder Amém. 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 Que qurei de te amar, foi Deus que te quer. Presente mais lindo O que Deus um bem Meu coração Que querer e de te amar Fui Deus que te fez Presente mais lindo O que Deus um bem Foi meu sentimento Presente mais lindo O que Deus um bem 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 Jardim, Jardim, Jesus Jardim, Jardim, Jesus Vamos a liberar O bom poder vai transformar 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 Amém. 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 A este mundo. Jesus nasceu e mora no meu coração. Amém.